A santa paz de Deus aí a todos, meu nome é Jairo Silva, vamos começar aqui mais uma aula, tá bom? Deixa já o seu like aí, se inscreve no meu canal, tá? Mas antes eu vou fazer aqui uma pequena oração, não vai ser nenhuma mensagem, vai ser uma oração para todos vocês. Ó Senhor Jesus, levanta Senhor os abatidos, ressuscita Senhor Jesus, aqueles que deixaram sua fé padecer. Em faixa ferida dos enfermos e as curas, tem misericórdia Senhor de nós, tem misericórdia Senhor Jesus de aqueles que estão aí do outro lado, acompanhando através de um celular ou de outro aparelho. Tem misericórdia da nação Senhor Jesus, somos fracos e errantes, mas tu és fonte de misericórdia, tem misericórdia de nós, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos começar aqui com a ajuda de Deus mais uma aula. Pessoal, eu já fiz aqui um esfumado, vou mostrar aqui o verde, verde é um verde maçã, verde maçã, tá bom? Eu utilizei o verde maçã e o pincel pituar e só fiz o esfumado. Próximo, que pincel é o pituar? Olha lá, esse pincel aqui é o pituar, muito bom para esfumar. Eu só peguei um pouquinho de tinta, bem pouquinho e você vem de baixo para cima, fazendo esse esfumado. Cuidado com a proporção, para você não fazer esse esfumado maior que a sua pintura. Ele aqui é só para destacar o desenho, para formar um fundo, tá? Então, vamos lá. E eu fiz aqui as folhinhas, deixei essas duas para fazer aqui com vocês. Nessas folhas eu vou utilizar verde oliva, azul marinho, ó, verde oliva. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, divide o meio, divide o meio, ó, divide a linha do meio. E essa parte puxa para lá, ó, jogando para o seu contorno. Tá vendo? Vou pegar esse aqui, ó, jogo para cá. Pessoal, esse risco em breve estará disponível na minha apostila ABC, tá? Vai ser uma apostila bem legal, bem facinha que eu estou fazendo, com guia de cores, com tudo mais para vocês. Ó, e agora eu volto, faço o bico e volto fazendo essas voltinhas, ó, três ou quatro voltas, ó. Uma, você puxa o seu excesso. Pego aqui, faço duas, puxo o excesso, ó, tira esse excesso. Pego mais tintas e vou fazer aqui a terceira. Tô vendo como é fácil? Vamos lá, tinta na ponta do meu pincel. Pego aqui, pontinha. E vem uma, duas, três. Puxo aqui o excesso. Agora eu vou dar um sobretom, tá? Eu vou colocar um tom em cima dela. Vou pegar o verde, o azul marinho, perdão, azul marinho, e venho aqui, ó, no meio, na linha do meio, e puxo pra cima, um pouquinho, tá? Bem pouco, só pra dar essa tonalidade mais escura. E venho aqui, puxo, puxo, e puxo. Pronto, só isso. Faço linha do meio, puxo para cima. Pego do outro lado, fazendo oposição, e venho fazer essas voltas, que é o charme da nossa folhinha. Agora, pessoal, esse lado branco, que não tocamos nele ainda, é o lado que a gente vai voltar com a cor clara. Se você não tem essa cor verde soft, você pode ir com o marfim, tá bom? Não deixe de pintar. Pego aqui o verde soft, linha do meio, a gente sempre começa por ela, ó, e puxo aqui, ó, bem pouquinho. Puxo aqui, ó, bem pouquinho, os excessos. Pego aqui esse lado, e faço as três voltinhas, igual o outro lado, ó. Uma, duas, três, e puxo o excesso para dentro. Tirar aqui essa ondulação. Linha do meio, e puxo aqui, ó. Volto do outro lado. Faço uma. Pronto, tá feito aí as nossas folhinhas. Vamos agora para a nossa flor. Professor, com relação ao tamanho de pincel, gente, pincel que eu indico, ó, é número oito, número seis, número dez. Por quê? Porque conforme a área for maior ou menor, para encher aqui eu vou pegar um pincel maior, tá? Por quê? Porque a área é maior, aí a gente pega o pincel maior. Se a área for menor, a gente pega um pincel menor, tá bom? Quais cores eu vou trabalhar? Coral, se você não tem o coral, use o rosa chá, tá bom? Coral, tutti-frutti, tutti-frutti e o vermelho, cadê, perdão, vermelho carmim. Vermelho carmim, eu vou pegar aqui o vermelho carmim. Eu acabei perdendo ele aqui. Ó, vermelho carmim. Professor, eu não tenho vermelho carmim. E agora? Você usa, gente, o púrpura, tá bom? Só não deixe de pintar. Vamos aqui. Vou primeiro essa que está por baixo. Preenche. Sempre você vai, olha bem, sempre você vai ter de ter uma cor no meio, uma cor no meio, uma cor, olha lá, mais clarinha, para contornar, que é o tutti-frutti que eu vou contornar. Você pode usar o rosa chá. E uma má sorte, ó, que eu vou utilizar o vermelho carmim. Tá bom? Então, sempre vai ter de ter essa sequência de cores. Três cores para que a pintura fique uma pintura legal. Não precisa, gente, contornar com o branco. Olha lá, preenche toda as seis pétalas. Pessoal, eu estou com um curso Beabá, tá? Um curso com vagas abertas. É o Beabá, não. Um curso ABC. Um curso para quem quer aprender do zero. Então, se você tem interesse em aprender do zero, eu vou deixar o meu número aí no título do vídeo, no comentário do vídeo. Você pode olhar direitinho que vai ter o meu número. Abaixo do vídeo vai ter o meu número. Tá bom? Tá bom? Olha aí que lindo. E eu vou ensinar uma forma bem descomplicada para vocês fazerem uma flor. Você só vai pegar a cor mais escura. Olha lá. Pega aqui a cor escura. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. E você vai pegar nessa parte de baixo, jogar para cima. Pega, puxa para cima. Tá? Em todas as seis pétalas. Você pode até passar aqui já, ó. E subir fazendo isso. Olha que fácil essa florzinha. Então, você que está começando, é uma ótima ideia essas flores. E já vou pegar esse vermelho carmim. Ó. Vou encher aqui esse botão. Você vai aprender também um botão super fácil. Feito isso, o que é que vamos fazer? A cor escura já colocamos. Agora, vamos com a cor clarinha. Que eu escolhi. Você pode pegar o rosa bebê. Eu escolhi o tutti-frutti. Ó. Pego aqui na pontinha. E venho para um lado. Até embaixo, ó. Ó. Deixa essa pontinha sempre mais altinha. Vai ficar mais bonitinha. Vem aqui. Puxo para baixo. Agora, vamos fazer o outro lado. Faz metade para um lado, ó. Metade a gente vem para esse outro lado. Olha que linda vai ficando. Lado. Metade a gente puxa para o outro lado. Ela vai acalmar um pouquinho e fica só mais um reflexozinho. Está vendo? É um risco muito fácil. Que eu super indico para o pessoal aí que está iniciando. Esse é o risco. O pessoal, às vezes, já quer começar por rosa. Não, gente. Calma. Vamos com calma. Calma. Puxando para um lado. Puxando para o outro. Ó. Para um lado. Olha que legal. Vamos vim aqui, ó. Só dar um toque. Aqui na ponta, tá? Só um toquezinho na ponta. Já vamos sinalizar essa e depois vamos para essa. Você vai pegar o Siena Natural. Tinta Siena Natural. Sépia e sépia. Ó. Ó. Você vem fazendo uns toquezinhos, ó. Umas batidinhas. A gente chama isso de batidinha, ó. Nessa parte de baixo. Tá? Um miolo bem facinho de fazer, ó. Você só vem dando uns toques. Chega aqui nesse meio e faz uma cavinha. Tá vendo? Tá vendo? Nessa parte de cima, você vai fazer com o amarelo limão. Cadê o meu amarelo limão? Ou com o amarelo canário. Tá? Olha isso, ó. Só uns toques. E aqui embaixo, por baixo desse traço, você também vem, ó. Dá um leve toque pra ficar essa perfeição. Essa belezura, tá bom? Gente, deixa aí o seu like, tá? Se inscreve aí no meu canal. Me segue lá no Instagram, Pintando com Alegria. Ela tem o meu outro canal de tela. Pintando tela com alegria. Olha aí que lindo. Tá vendo? E agora vamos... Aliás, ainda faltam os acabamentos. Vamos dar logo o acabamento dessa. Deixa essa pronto pra vocês verem. Você agora vai pegar o preto, ó. Tinta preta, pincel zero. E você vem, ó. Essa outra eu vou optar de outra cor. Então, não sai daí. Olha lá. Agora você vai pegar o branco, tinta branca, cabo de pincel. Tá? Você vai pegar a tinta branca e o cabo do pincel zero. Olha lá. Tinta branca, cabo do pincel. E você vem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Coloquei seis ali, ó. Só umas batidinhas, ó. Umas cinco, quatro. Olha aí que legal, né? Uma flor linda e simples. Vamos terminar. Bom, não saiam daí. Vamos preencher a outra. Essa outra eu vou fazer... Olha lá. Vou pegar três cores. Vou pegar uma cor média, que é o Amora. Se você não tem o Amora, vai com violeta, tá bom? Fica linda também. Vou pegar uma cor mais forte pra sombra, que é o uva. E vou pegar o rosa ciclame para a luz. Perceberam isso, gente? Ó, o jogo de cores, o que é? São três cores parecidas. Uma mais escura, uma média e uma clara. Então, é isso a família de cores. A mistura de cores. Ó, o que é que eu faço? Eu pego a do meio, a cor média, que é o Amora, e preencho toda a minha rosa. Ó, não tô usando clareador, tá? Não precisa. Às vezes, quando eu uso, quando é pra fundo. Ó, não tô usando clareador, tá? Eu pego a do meio, a cor média, tá? Eu pego a do meio, a cor média, tá? Eu pego a do meio, a cor média, tá? Eu pego a do meio, a cor média, tá? Vamos lá. Primeira coisa, né? Que é o preenchimento. Ó, não pode deixar espaço branco. Olha lá. Preenchi. Agora, aquela mesma regrinha. Cor escura na parte de baixo. Tá? Pego o uva, que é mais escura que essa, ó. Puxo para cima. Então, é uma flor super simples, que eu estou aqui descomplicando para vocês. Pessoal, deixa aí o seu like, tá? Não esquece de deixar o seu curtir, se você gostou, tá? Que ajuda bastante a gente, né? Que a gente faz o trabalho com toda a humildade, todo o carinho, com a ajuda do papai do céu. Então, deixa aí o seu like, tá? Para dar aquela força. E venho aqui com a cor escura, já preencho esse botão. Qual o próximo passo? Agora, vocês já viram a outra, vocês já sabem. Vamos pegar uma cor clara, mais clarinha, que eu vou com rosa ciclame. E vamos clarear. Ó, rosa ciclame, metade de um lado. Metade do outro lado. Então, no lugar de eu clarear com o branco, eu vou com uma cor da mesma família, ó. Para não ficar sem vida. Ficar bem mais natural. E os excessos puxando para baixo. E os excessos puxando para baixo. Ficar bem mais natural. E o meu irmão, sai. Olha que legal, né? Que linda ela fica. Bem natural. Vou pegar aqui um pouquinho, nessa parte de cima. Pega a siena natural, preenche o miolo. Siena e sépia. Agora pega o sépia. E a gente vem com o batidinho. Coloca na quina do pincel, fica mais fácil. A gente vem aqui também pra dar um esfumado com o excesso da tinta, tá? Chega aqui nessa bolinha, no meio, e faz isso a volta. Agora, amarelo-limão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os besourinhos aqui da chuva. Hoje não tem o Arthur, né? O Arthur não tá marcando presença aqui hoje. Vamos lá. Pessoal, e agora vamos usar acabamentos, tá? Com os arabescos, ó. Já tá pronta a pintura. Mas a gente pega o verde mais escuro que utilizamos, que foi o oliva. E vamos fazer, ó. Olha bem. Pego aqui e vou puxando, ó. Pincel menor, pincel número seis. Bem acabadinho. Olha bem esse botão, ó. Você faz aqui o pezinho desse botão, puxa o pé dele, e você faz um S, ó. Venho aqui, sigo o corpo do botão, volto aqui um S. Dá duas puxadinhas pra dentro do botão, volta aqui, ó. Um botão simples, rápido, prático. Vou puxar mais aqui um talo. Olha lá. Só puxar, ó. Puxar logo aqui o talinho. Faço o pezinho do botão. Faço aqui um S, puxo. Venho, puxo. Pego aqui esse excesso, jogo pra dentro. Volto aqui. Volto aqui do outro lado. Olha que legal, né? Vou dar uns toques aqui, ó. De verdes. Ó. Já dá outra vida a pintura. Não é verdade? E a gente querendo faz umas florzinhas. Tá bom? Vamos fazer aqui umas florzinhas. Pra dar mais uma vida. Pego aqui o branco, vou fazer com o branco mesmo, pra não ficar muita... Ó, uma, duas, com o bico do pincel, duas, e você vem girando. Cinco, três, quatro, cinco. Uma, tudo juntinho, tá? Três, quatro, cinco. O excesso, você dá umas batidinhas. Só pra fazer uns mil azotes. Ó, sempre ela no pezinho, gente. Pra ela não ficar solta. Lindo. Ficou. Deixa eu bater aqui um pouquinho com essa luz. Que lindo ficou, né? E vamos dar aqui acabamento pra encerrar a nossa aula. Ó. Tinta preta, né? Ó. Cabo do pincel. E tá finalizado a nossa pintura. Aliás, ainda faltou aqui só os miolinhos ali. Vou pegar qualquer amarelo. Amarelo melão. Peguei o melão. Pode ser o ócriouro, tá? Tá? E você pode fazer essas florzinhas amarelas. Pode fazer... Vermelha. Fica lindo a vermelha. Olha que linda. Olha que risco simples, né? E fica uma pintura muito bonita. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. E que o Senhor Jesus possa guardar vocês todos, tá bom? Deus abençoe. Tchau.